É Que Eu Queria Tanto Acreditando Fazer o que Se Ela Roubou Meu Juízo Fazer o que Se Eu Tô Me Sentindo Vivo Te Pou Meu Chão Me Levou Pro Colchão E Fez Acampamento Em Outro Coração Coração Cigano Cigano Segue Me Encanando Mudando De Cheiro Em Cheiro De Beijo Em Beijo E Aqui No Meu Olhar Morando Coração Cigano Cigano Segue Me Encanando Mudando De Cheiro Em Cheiro De Beijo Em Beijo E Aqui No Meu Olhar Morando Coração Cigano É Que Eu Não Caminho É Que Eu Quero Ivo E Eu Tô Me Sentindo Vivo E Eu Tô Me Sentindo Vivo E Eu Tô Me Sentindo Vivo Tiro O Meu Chão E Me Levou Pro Colchão E Fez Acampamento Em Outro Coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Você não entra mais, chega Coração disse chega Mas por que meu Deus colocou numa só tanta beleza? E se eu chego à toa e vou tirando a roupa Se eu disser que não quero rir Que essa piada é boa Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olhar morando Não meu olhar morando Share me enganando Com a vontade de me enganando Para a future saída E aqui no meu olhar morando E aqui no meu olhar morando E aqui no meu olhar morando Obrigado.